Oi gente, olha que delícia essa cachoeirinha que nós achamos aqui no meio da massa, no meio da serra. Ainda vai subir mais lá pra cima pra ver de onde que a cachoeirinha vem. Legal, tá lavando os cascados aqui, olha, que ele achou aqui. Um cristalzinho bem formado aqui, as pontinhas, vou mostrar pra vocês que tá lavando ali os cascados. Cadê ele? Ui! Tava solta, né, rolou. Aqui é onde ele lavou. Esse cascal é diferente, né? Mais arenosa, é argila. Essa pedra é mais... Você não acha maior dessa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então ela vai lá pra cima. Vou ir lá mais pra cima, ver se a gente acha de onde que tá vindo esses dentinhos de leão. Dentinho de cão? Como que é o nome desses dentinhos aqui, desses talzinhos? Tchau. 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 É um dente de cão Esse daqui Já se amarela Tudo rosinha, né? As pedrinhas rosinhas, bonitinhas São lápis A gente vai achar um bem grandão É um dente de cão E vai jogar Jogo aqui Vamos escapar Não, tá tudo pequenininho Uma amostra boa, né? Tá um fumê? Um pouquinho fumê Fumê, né? Esse aqui começou a cristalizar Tem que achar dessas daqui maiores Então vamos lá procurar, né? Procurar, acho Procurar mais Depois nós volto Tchau 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 Tchau